Me acompanha por favor em Apocalipse capítulo 22, vamos abrir a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 22 Aqui nós temos um texto muito forte, prepare-se para isso, Apocalipse 22, vamos ler os versos 8 e 9 E eu quero que você me acompanhe nessa leitura, Apocalipse 22, versos 8 e 9 O verso 8 diz, eu João sou quem ouviu e viu estas coisas E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo Escute, para adorá-lo, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas E dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, percebeu? Adora a Deus Essa leitura mostra que um anjo apareceu a João, e quando o anjo apareceu a João, João ficou emocionado, ficou muito feliz E o que João fez? João se ajoelhou aos pés do anjo, para adorá-lo E o anjo segurou pela mão e disse, João, não faças isso, levanta-te Você deve adorar só a Deus e não a mim, eu sou conservo teu, eu sou criado por Deus tanto quanto você Então você não deve me adorar, deve adorar somente a Deus, é o que diz aqui a palavra de Deus Você percebeu? Note que o inimigo tenta de alguma maneira quebrar esse princípio de que só Deus deve ser adorado E tenta colocar pessoas ou seres para serem adorados, como anjos, como santos, como imagens, como líderes religiosos E como coisas e objetos Por exemplo, com o passar do tempo, na história passada, antiga, na história recente Existiram pessoas que adoravam o sol, a lua, as estrelas Até hoje existem na Índia pessoas que adoram animais, como a vaca, a pulga, a cobra E existem pessoas que adoram estátuas, imagens, imagens, imagens de alguém que viveu e já morreu e são considerados santos Existem aqueles que se curvam diante de um líder religioso, do padre, do bispo, do papa, do pastor E pessoas e mais pessoas têm esse problema de adoração e de idolatria A Bíblia está dizendo que Deus é a verdade e que só Ele deve ser adorado e somente Ele pode perdoar pecados É assim que diz a Bíblia E justamente nesse texto de Apocalipse 22, 8 e 9 Você percebe, aparece um anjo E o anjo, meu amigo, é perfeito, não é verdade? Um anjo de Deus é alguém que é perfeito, não é? E a Bíblia Sagrada diz que quando o anjo apareceu, João se ajoelhou, João adorou o anjo Mas o anjo disse, não, você não deve me adorar, levanta-te, adore a Deus Você viu que esse anjo é dos nossos, né? É anjo mesmo, de verdade Porque lá em Mateus capítulo 4, apareceu outro anjo a Jesus E disse a Jesus, se tu és filho de Deus e se você quer o reino do mundo inteiro Então ajoelhe-se e me adore Quem pediu isso a Jesus foi um anjo também Só que um anjo mau, o anjo das trevas, o Lúcifer, o Satanás Foi ele que disse a Jesus, ajoelhe-se e me adore E Jesus disse, o Senhor te repreenda, Satanás, devemos adorar somente a Deus Então você tem dois anjos, um em Apocalipse 22, o outro em Mateus 4 O anjo de Mateus 4 é o anjo mau E o anjo de Apocalipse 22 é o anjo do bem, o anjo de Deus Vejam que o que é de Deus não aceita adoração, porque só Deus deve ser adorado Mas o que não é de Deus, aceita adoração, porque tem objetivos e interesses E aí Obrigado.